Tem muita gente que quer ter um bichinho em casa, mas acaba tendo medo de não se adaptar. Por isso, a Prefeitura de Curitiba está com um projeto de teste drive de cães. A ideia é que a pessoa passe um tempinho com o animal antes de adotar. Quem tem mais detalhes pra gente é a repórter Larissa Piauí. Há muitos animais de estimação que estão à procura de um lar. E para incentivar a adoção responsável nessa semana municipal de proteção animal, a Prefeitura de Curitiba está com novas iniciativas como o teste drive de adoção. Eu converso agora com o Vivian Morikawa. Vivian, como vai funcionar essas novas iniciativas? A promoção da adoção é um dos pilares da política municipal de proteção animal. E para isso, essa semana, nós lançamos dois programas, o Lar Adotivo e o Passeio para Adoção. A ideia é que as famílias possam escolher um cãozinho aqui do CRAR, onde os animais ficam disponíveis para adoção, e façam esse teste drive. Elas levem o cão para um passeio, levem o cão para dormir uma noite, duas noites com eles, com a família. E a partir dessa interação, dessa socialização, talvez, quem sabe, isso se torne uma adoção definitiva. Qual a importância de se realizar uma adoção responsável? A adoção responsável é muito importante. A pessoa precisa ter consciência que ela quer adotar esse animal, que esse animal vai viver 10, 15 anos, que vai necessitar de tempo, de idas ao médico veterinário, de passeios, né? Então, a família tem que estar apta para poder receber mais esse membro da família. Quantos animais estão disponíveis para adoção e quais cuidados eles passaram antes de ficar disponíveis? Hoje, nós temos aqui no CRAR em torno de 60 animais. Vários animais foram treinados, né? Então, eles vão para esse teste drive já treinados, já socializados. São animais que estão, inclusive, castrados, desverminados, vacinados. Então, estão prontos, microchipados também, estão todos identificados, estão prontos para serem adotados. E os interessados, onde podem buscar mais informações e se inscreverem para o teste drive? Nós vamos divulgar essa semana nas redes sociais. Vai ter um formulário, um link para um formulário de cadastro. E aí, a gente vai entrar em contato, a equipe da Rede de Proteção Animal vai entrar em contato com essas famílias para agendar o melhor dia, o melhor horário, para que o animal possa sair para o lar adotivo ou para o passeio. Muito obrigada, Vivian. Não deixe de adotar um animal de estimação e confira mais informações nas redes sociais da Rede de Proteção Animal de Curitiba. De Curitiba, Larissa Piauí. Não deixe de adotar um animal de estimação e confira mais informações nas redes sociais da Rede de Proteção Animal de Curitiba.